Não existe bailado igual da rainha do meu boi-bombar Um vestido rodado, bonito, ensinado, de portas de ar A divina cadência da bela rainha do meu boi-bombar Tem a doce essência da flor da rodência, eu vou lhe mostrar A divina cadência da bela rainha do meu boi-bombar Tem a doce essência da flor da rodência, eu vou lhe mostrar Chegou, 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 na fazenda pra brincar No passo da dança do boi-bombar, a bela rainha começa a reinar Chegou, 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 desastroque e sedução No passo da dança do boi-bombar, a minha rainha já é tradição Não existe bailado igual da rainha do meu boi-bombar Um vestido rodado, bonito, ensinado, de portas de ar A divina cadência da bela rainha do meu boi-bombar Tem a doce essência da flor da rodência, eu vou lhe mostrar A divina cadência da bela rainha do meu boi-bombar Tem a doce essência da flor da rodência, eu vou lhe mostrar Chegou, 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 na fazenda pra brincar No passo da dança do boi-bombar, a bela rainha começa a reinar Chegou, 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 desastroque e sedução No passo da dança do boi-bombar, a bela rainha já é tradição No passo da dança do boi-bombar No passo da dança do boi-bombar, a bela rainha já é tradição